Boa tarde para você que acompanha o TVB Notícias, olha só, nossa equipe de reportagens está aqui na residência da Dona Lúcia Gama, que é artesã, né? E ela vai falar um pouquinho para a gente sobre os trabalhos que ela está fazendo aqui na sua casa, né? Dona Lúcia, fala um pouquinho para a gente, né, desses trabalhos aí que a senhora vem realizando. Boa tarde. Assim, eu estou organizando a terceira feira de artesanato do grupo Mão de Fadas, né? Então, há vários anos, há mais de 15 anos eu venho trabalhando com grupos de artesanato e agora, mais uma vez, a gente está se programando para fazer a terceira feira do artesanato do grupo Mão de Fadas. Tá certo. E a senhora quer fazer essa feira e a senhora pede, né, que as pessoas venham lhe procurar para fazer parte desse grupo. Ah, sim. Nesse momento, agora, nós estamos na fase de inscrição. Os artesãos, que eu sei que tem muitos, eu já fiz outras feiras e tem muitos artesãos que fazem coisas maravilhosas, são realmente Mão de Fadas, né? Então, essas pessoas, que eles façam inscrição, porque nós estamos agora nesse período da inscrição, após o efeito da inscrição, nós vamos reunir o grupo para decidir a data da feira, porque a Aterzão precisa de tempo para construir o produto que ele vai expor na feira. Tá certo. Quem quiser falar que a senhora vem no seu endereço, entrar em contato com a senhora pelo telefone? Isso. Ele pode entrar também em contato pelo WhatsApp, que é 981 38 26 25. Tá certo. E, dona Lúcia, há quanto tempo esse grupo já existe? O grupo já existe há mais de 15 anos, tá? Nós fizemos a nossa primeira feira, foi no Santo Agostinho, foi uma feira muito linda, com muitos produtos, né? E, de lá para cá, a gente vem trabalhando, mas aí ficamos um tempo parados, até assim, por falta de... O artesão, ele tem falta de apoio, né? Que, às vezes, a pessoa... Ele prefere jogar o lixo na rua, né? Do que ele doar para uma associação, doar para um artesão, né? E, então, agora nós estamos nessa fase, até mesmo de ajudar o meio ambiente, porque quando você sai na rua, o que você vê na rua é a rua poluída, de produtos que a pessoa joga ali e que está poluindo o meio ambiente, né? Principalmente a garrafinha plástica. Então, você pode falar para o povo aí de casa, quem tiver garrafinhas, PET ou latas, tampinhas de garrafa, pode entrar em contato com a senhora, para a senhora ir buscar, né? Olha, esse vasinho aqui, ele é de garrafa PET, né? Essa bicicletinha aqui é de manteiga, aquela vasilhinha de manteiga. Isso aqui é um copinho descartável. Então, esse produto que a pessoa vai jogar na rua, que vai poluir o meio ambiente, ao invés dele fazer isso, ele pode juntar, né? E doar. Pode me ligar no WhatsApp, juntar o material e ligar, que a gente vai buscar o produto na casa da pessoa que quiser doar, principalmente as garrafinhas PET, que eu vou estar precisando muito desses produtos. Tá certo, Dona Lúcia. Olha, então, você aí de casa está convidado. Se você sentiu interesse em fazer parte do grupo da feira, para fazer a sua inscrição, é só vir na residência da Dona Lúcia, que fica aqui na Sebastião Amado, 2482, ao lado da loja Que Moda. Não é isso, Dona Lúcia? São essas as informações, já volto com vocês aí no estúdio.